Te dê carinho, amor, em troca, ganhei gratidão Não sei o que me engançar, minha falta de compreensão Você me enganou, vou pro palco, vou tentar ganhar Não sei o que me engançar, te dê carinho, amor Em troca, ganhei gratidão, não sei o que me engançar É falta de compreensão, você me enganou, vou pro palco, vou pro palco Não sei o que me engançar, todo mundo erra, todo mundo erra Quando o mundo erra, não sei o que me engançar Só se eu me engançar, te dê carinho, é o que me engançar Por isso é que eu vou me engançar